Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, quero me acabar O DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, quero me acabar O DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Quero me acabar O DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga as mãos pra cima e bate na palma da mão A festa é VIP, a galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar A festa é VIP, eu quero dançar A festa é VIP, eu quero dançar Tem mulher solteira, tem novinha louca Galera baladeira, muito beijo na boca Cerveja vem gelada, tem novinha louca E a galera joga as mãos pra cima e bate na palma da mão Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Quero me acabar O DJ bomba, galera se acabar O DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão ... A galera joga a mão pra cima e bate na Jerusalem